Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir, o Internacional fica no empate com o Grêmio e retoma o título gaúso no futebol feminino. O Atlântico e Cascavel fazem hoje à noite o primeiro jogo pelas semifinais da Liga Nacional de Futsal. E ainda vamos falar como será o Festival Acapuíra, que começa na próxima quinta-feira aqui em Porto Alegre. Bom dia! Muito bem! Abrimos esta semana falando sobre o Festival Acapuíra, que acontece de quinta até domingo na Orla do Guaíba e nosso convidado, Mestre Cororoga. Bom dia! Tudo de ser, Mestre? Bom dia, Marcelo! Microfones! Bom dia! Maravilha! Mestre, eu queria que tu falasse primeiramente das atividades que estão previstas aí a partir de quinta-feira na Orla do Guaíba, desse festival, né, a capoeira. Bom, Marcelo... O que está previsto? Está em relação à própria capoeira, né? Sim, sim. Nós estaremos recebendo aqui diversos mestres de algumas partes do nosso Brasil aqui, né? Vem o Mestre Jefinho do Espírito Santo, vem o Mestre Lucas da Bahia, vem o Mestre Amâncio também do Espírito Santo, o Mestre Capixaba, o Mestre Farmácia do Rio de Janeiro e mais uma equipe. Então, na realidade, a gente faz essa atividade para fortalecer os vínculos culturais que permeiam a capoeira. A capoeira como... não só como luta, como esporte, mas como dança e também uma atividade lúdica para as crianças, né? Nós estaremos com oficinas de samba de roda ministrada pelo Contra Mestre Mesquita e ABB de São Paulo. Teremos o Mestre Jefinho passando Congo, né, que só tem no Espírito Santo. Há uma diferença, o pessoal confunde muito o Jongo com o Congo. O Congo é específico do Espírito Santo, né? A manifestação cultural de lá, que a capoeira em si, ela procura trazer junto para não morrer essas manifestações culturais, né? Como a gente tem na capoeira também o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede. Então, a gente está trazendo o Congo. O Mestre Jefinho vai ser o ministrante dessa atividade. Estaremos trazendo também o Mestre Lucas da Bahia e o Amâncio do Espírito Santo para trabalhar com a musicalidade. E o sotaque, né? Porque o Espírito Santo tem uma característica própria de entonação vocal para as músicas e a Bahia também. Então, a gente vai estar fazendo oficinas a respeito disso, né? Para falar um pouco de musicalidade e, conforme a região, o sotaque que é utilizado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a nossa entonação musical é muito forte. Entendi. A nossa pronúncia no português é muito forte. E nós não temos uma... A gente copia a característica para cantar na roda de capoeira, né? E o Mestre Capixaba, que estará trazendo, fazendo a atividade técnica do jogo da capoeira. E o professor Ferrugem, que estará trabalhando com a mobilidade articular hoje, que está muito em prática, né? A mobilidade articular para preparar o capoeirista para poder jogar. Legal. Bom, são esperadas aproximadamente quantas, tanto fora do Estado como aqui no Rio Grande do Sul, quantas pessoas que estarão participando fora o público, de modo geral, que é poder também participar das atividades, mas quem estará ali, aproximadamente, ter uma ideia? Assim, a gente procura atingir um público de 2.500 pessoas. Olha só. É porque, pessoal, a capoeira, ela consegue atrair as pessoas por causa da musicalidade. Sim. O próprio jogo, os saltos, e aquela alegria contagiante da roda, né? E a gente também está trazendo muito hoje para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Essa qualidade do samba de roda que estamos resgatando. E vocês terão oficinas também de samba de roda? De congo, de capoeira e muita musicalidade. Legal. Muita musicalidade. O que é importante, a capoeira, ela é um jogo, é uma competição, mas é principalmente também uma manifestação cultural. Uma manifestação cultural e uma forma também de poder agregar valores de união, camaradagem, amizade, respeito, uma hierarquia, né? Que cada um ocupa o seu espaço e todos respeitam a individualidade de cada um, né? Legal. Bom, sobre isso também, estava falando anteriormente, antes de a gente entrar no ar, esse festival, e até mesmo esses jogos, é uma preparação para 2024, que vocês estão preparando aí, vamos dizer assim, competições, mais jogos que estão por vir aí no próximo ano, né? Isso, exatamente. Vocês estão preparando com essa programação. Exatamente, a gente vai aproveitar esse momento de encontro, de reflexão, para fortalecer esses vínculos, que hoje está muito, na prática, assim, está havendo muitas competições fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai fazer, o ano que vem, a gente vai fazer uma campanha, assim, para terem muitos jogos de capoeira, porque é uma forma também de priorizar a técnica, o alongamento, o conjunto todo, para poder o capoeirista estar preparado para competições, né? Porque a capoeira, como competição, o capoeirista tem que se preparar tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, né? E para poder estar tranquilo, assim, competir. Porque quando falo em competição, a competição na capoeira, a gente procura mostrar o lado bonito que a capoeira tem. É legal de entender, ela é uma luta, mas não necessariamente é isso que ocorre nas competições, né? Exatamente. Então, é o capoeirista que está bem preparado, ele tem que dominar o adversário dele, né? O objetivo dos jogos de capoeira não é o nocaute, é diferente. É você dominar, você mostrar o perigo do golpe, do movimento, uma entrada, uma rasteira, uma queda e também poder desenvolver um jogo. Desenvolver o jogo ataque e defesa, contra-ataque e o equilíbrio emocional, né? Que conta muito, né? Porque um atleta, para ele atingir esse nível, ele tem que vir treinando, né? Treinando que só o treino mesmo que te prepara. Exato. E até preparar para outras rodas também, porque a gente hoje não vê mais rodas de capoeira nas ruas aqui. Se tu parar para observar, tu não tem visto aquele movimento que tinha há um tempo atrás. Muitas rodas no Brick, né? Muitas rodas em Ipanema, em alguns lugares que era ponto no centro. Até tem uma turma que estamos começando a fazer esse resgate novamente. Ah, está acontecendo. Está acontecendo. Estamos retomando, né? Porque há um bom tempo não se vê rodas de capoeira na Incol, no Parcão. Isso era um ponto onde se via muito a capoeira. E estamos retomando. Claro que a pandemia, ela contribuiu muito para isso. Para essa paralisação. Para essa paralisação. Mas hoje, essa necessidade, essa falta, então, está trazendo essa fome de a gente querer estar nas rodas de capoeira. Legal. Bom, essas atividades, elas serão de maneira de entrada franca? Tem idade mínima para participar e idade máxima para participar das atividades que acontecerão na Orla do Guaíba? Na realidade, assim, o evento todo, ele acontecerá na Orla e também ali na Escola Porto Alegre, na EPA. Que a gente procura concentrar o pessoal ali para fazer os treinamentos mais direcionados para os jogos mesmo. E ali, como a gente tem um galpãozinho lá que é muito, que lembra muito uma senzala, então, as atividades do Congo e do samba de roda acontecerão lá dentro. É um espaço muito bacana, assim. E, como esse é o nosso décimo encontro, que a gente já vem fazendo há muitos anos, quem já participou sabe como é muito gostoso. Porque a gente procura tocar informações e a musicalidade é muito importante em qualquer atividade. Essa é a diferença da capoeira para as outras lutas. Porque ela é um jogo dançado com musicalidade. E a música, o ritmo é que vai ditar como o atleta, o capoeirista, se comporta na Orla. A partir de que horas? Na quinta-feira? A partir das 18 horas. A partir das 18 horas. A partir das 18 horas, o espaço é aberto. Na Escola Porto Alegre, quanto na Orla. Quanto na Orla. Os capoeiristas, todos estão convidados a virem participar dessa grande festa. Começa na quinta e encerra no domingo com a formatura, onde os alunos que ao longo do ano vieram treinando receberão a sua primeira graduação, outros serão batizados e provavelmente haverá alguma formação de um aluno que se destacou atingindo uma graduação mais elevada. Legal. Mestre Gororoba, organizador do Festival da Capoeira, que acontece a partir de quinta-feira, às 18 horas, na Orla e na Escola Porto Alegre. Na Escola Porto Alegre. E a gente vai divulgar aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fiquem atentos e qualquer dúvida, procurem Go Prime, centro de treinamento, que também estará disponível ali as informações no nosso Instagram. Maravilha. Mestre Gororoba, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A capoeira precisa estar nesses espaços assim e sendo divulgado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, mestre. Hoje tem decisão na tela da TVE. A partir das oito da noite, a TVE transmite por TV aberta o segundo confronto da semifinal entre a CBF de Carlos Barbosa e o Cerca de Casca. Na primeira partida, a Laranja venceu por três a um e precisa de um empate para a final. Já o Cerca precisa da vitória para levar a disputa à prorrogação. No final de semana, mais uma decisão pelo Regional da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. A partida da semifinal da série ouro masculina entre Ser Santiago e BGF de Bento Gonçalves não terminou, faltando pouco mais de dez minutos da etapa final, em virtude de uma confusão generalizada. O jogador Alain fez o segundo gol do Ser Santiago. Era o empate em dois a dois com o time da Serra Gaúcha, que chegou a abrir vantagem de dois gols de diferença. Enquanto os atletas comemoravam, teve início um movimento de contestação do gol à beira da quadra. A alegação da BGF é que a bola estaria segura nas mãos do goleiro quando Alain finalizou e, portanto, o lance seria irregular. A equipe da BGF, de Bento Gonçalves, alegou falta de segurança na partida, saiu de quadra para não mais voltar. Com isso, a definição de quem fica com a vaga na final da série ouro de futsal passará pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O Atlântico e Cascavel fazem hoje à noite o primeiro jogo pelas semifinais da Liga Nacional de Futsal. E o ataque é uma das forças do time de Erechim para o confronto marcado para as seis e meia no Paraná. E o ataque é uma das forças do time de Erechim para o confronto marcado para as oito da noite. A equipe tem o maior número de gols marcados. Foram 126 até agora. Rik e Cauê, dois dos pivôs da equipe, falam da importância do primeiro jogo na disputa por uma vaga na decisão da Liga. A equipe deles é uma equipe muito forte, eles têm a base do ano passado, então a gente sabe que será um grande jogo. Mas também a gente sabe que a nossa equipe também é muito forte. O primeiro jogo lá a gente tem que tentar buscar algum resultado positivo. É claro que a gente vai buscar vitória, mas também sabemos que o empate não é ruim. Trazer a decisão para casa é muito importante, que eu acredito que em casa a gente está sendo muito forte durante todo esse ano. Também temos resultado muito bom fora de casa, então a expectativa é a melhor possível para fazer um grande jogo. E se Deus quiser, a gente está nessa final aí novamente. Todo mundo quer jogar na semifinal, enquanto um grande time como o Cascabel é ótimo para todo mundo. Então a expectativa é grande, o nervosismo, porque todo mundo quer jogar, quer que chegue logo o jogo. Mas buscando a vitória, vamos ter que ir buscar a vitória. Todo mundo está com o mesmo pensamento, todo mundo está com o pensamento focado. E vamos embora buscar a vitória, porque é semifinal de liga. Quem não quer estar na semifinal de liga, quem não quer jogar na semifinal, quem quer ir para a final, né? Muito bem, boa! Lembrando, hoje às 8 da noite, a CBF cerca aqui na TV. A gente fica por aqui, volta amanhã às 15 para o meio-dia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus